Música 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 Eu sei guardar a minha dor E apesar de todo amor Pega meu coral marcido do padre Quero que vocês não aprendi Música Seu nome de Deus Se fez que me deixar Que sente que é o meu Que eu fiz Não aprendi que me deu Mas vejo você Sem a ordem nos olhar Só Deus me machuca E Deus vai passar E a barra Seja bem Música Música